Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou Cláudio Brito e esse é o GMGCast, o nosso podcast sobre mentoria, um oferecimento global mentoring group. Aqui nós transformamos seu conhecimento em mentorias que impactam vidas e geram resultados extraordinários. Faça parte de um grupo internacional de mentores. Olá, seja bem-vindo. Cláudio Brito falando. Estamos hoje gravando um episódio especial do nosso podcast com o nosso querido Edu Neves. O Edu trabalha uma mentoria bem interessante que trata da experiência do cliente. Quem não quer gerar uma experiência melhor para o cliente? Às vezes, essa tarefa não é tão fácil. O Edu vai apresentar para a gente, vai falar um pouco da mentoria dele, que traz várias ferramentas que podem ajudar nesse processo. Edu, seja muito bem-vindo. O palco é seu. Gostaria que você se apresentasse para a nossa base de pessoas, de profissionais que vendem o seu conhecimento através de mentorias, de cursos, consultorias, assim como você. Bom, Cláudio, obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui no seu podcast, um prazer estar aqui contigo. Você sabe que fazer a mentoria com você foi algo transformador para mim. Me ajudou muito a validar muitas ideias, a eliminar algumas coisas. Bom, me apresentando, eu sou o Edu Neves. Eu sou um carioca que moro em Curitiba há 22 anos já. Então, nem sei se eu sou mais carioca curitibano. E eu trabalho com experiência do cliente. Então, assim, contando um pouco como é que eu cheguei nisso. Eu vim de multinacionais, trabalhei muito tempo em umas empresas gigantes, na América Latina inteira, faz muita coisa na Europa. No total, eu já atendi clientes em mais de 25 países. E o meu trabalho, durante os últimos 10 anos, sempre foi entender o que esse cliente precisava, qual era a dor desse cliente e como preparar a oferta, como posicionar a proposta de valor para esse cliente realmente entender que aquele produto, que aquele serviço, era algo que ia atendê-lo com precisão. Isso era a experiência do cliente. Em 2016, eu comecei a empreender e fui chegando na área de educação. E hoje eu ensino as pessoas, eu ensino muito empreendedores e empreendedoras, pequenas e médias empresas, a criar experiências que realmente vão ajudar a atrair, a converter, a encantar e, então, fidelizar o seu cliente. Isso que a minha mentoria trata. São as etapas que eu até coloquei no termo logo da empresa, da Mentor CX, com uma experiência do cliente sem firulas, porque eu fechei em cinco encontros uma maneira de você construir isso. Com objetividade e trazendo resultados para o negócio. Para depois você, obviamente, poder incrementar, poder fazer o que for necessário. Mas o grande objetivo é que as pessoas tenham as ferramentas, que você falou muito bem na introdução, para entender os seus clientes e se posicionar para vender pelo valor do que está entregando, e não pelo preço. Que eu acho que é um grande problema que a gente vê hoje. Edu, essa questão de experiência do cliente, é uma coisa que só a Disney pode fazer, ou seja, só as grandes corporações, ou eu, sendo um mentor que está começando ali, eu posso incluir isso na minha agenda, posso entregar uma experiência diferenciada, diferenciada, pensada, otimizada, para aquele tipo de cliente que eu estou atendendo. Excelente pergunta, Cláudio. Isso está disponível para qualquer um. E um do propósito, quando eu criei a Mentor CX, foi exatamente levar isso para o mundo. A experiência que a Disney entrega, ela é baseada em cinco conceitos, cinco princípios, e a base toda é empatia, é você se colocar no lugar do seu cliente, entender o que é importante para o seu cliente. Excelência em tudo que você faz, é você prestar atenção em cada detalhe, sempre pela perspectiva de quem está consumindo. Então, assim, eu até costumo falar que o que a gente acha é irrelevante, a gente precisa entender o que o cliente acha. É para isso que a gente prepara as nossas ofertas. E executar isso com constância. Então, o grande sucesso da Disney no atendimento, no encantamento do cliente, não é nenhuma mágica, é fazer o básico muito bem feito, só que durante, sei lá, 50 anos, né? Com constância. Então, assim, você acaba tendo um resultado maravilhoso. E você vê muitos exemplos de pessoas que estão empreendendo, de pequenas empresas, que conseguem encantar o seu cliente. Né, Cláudio? Acho que é muito legal a gente aproveitar esse espaço para desmistificar. Você tem pesquisas aí, cara, no mundo inteiro, que o resultado é muito parecido, né? As empresas, as pessoas que estão empreendendo, ficam pensando, poxa, eu preciso criar, sei lá, uma experiência sensorial, com cheiros, sabores, aromas, um lugar, quando o que o cliente quer é, primeiro, ser atendido rápido. Então, assim, a gente está na era digital, a pessoa sempre vai comparar a experiência que ela está tendo com a última experiência maravilhosa que ela teve. Então, imagina que você está no Brasil, você vende um produto pela internet. Se você não entregar no mesmo tempo que um mercado livre, que uma Amazon, o seu cliente não vai gostar. Então, assim, ah, não é justo. Não, não é justo, mas é assim que funciona. Então, você tem que achar uma maneira de entregar tão rápido quanto o seu concorrente, por maior que ele seja. A segunda coisa que as pessoas odeiam, odeiam, e a gente consegue, ao entregar uma boa experiência, não deixar isso acontecer, é o vou falar com outro departamento. Então, assim, sabe quando você liga para um lugar, olha, eu estou com um problema. Ah, vou te passar para o outro departamento, e vou te passar, e vou te passar, e não resolve. Então, assim, a resolução rápida do problema, do primeiro contato, contato, é algo que todo mundo quer em todas as pesquisas que eu já li. E a terceira, que eu acho que complementa bastante isso, que é um grande desafio hoje, é que ninguém quer ser tratado como um número. Então, é claro que é interessante você ter uma inteligência artificial, você ter um chat movido por um bot para poder automatizar o processo. Mas é muito importante encontrar o equilíbrio entre automatizar as coisas para você ganhar tempo e ter escala, e ter um atendimento personalizado. Não existe receita para isso, depende de cada negócio, mas é um ponto super importante. E é um momento que eu entendo que as empresas menores conseguem superar as maiores. Para uma empresa de grande porte fazer isso é muito difícil, é muito processo, é muita politicagem, é muito estilo organizacional. Uma empresa pequena, ela consegue fazer isso, e ela consegue começar direito, e aí sim ter uma escala alcançando esses pontos que eu coloquei. Edu, a gente está falando para um público que está lançando aí o seu treinamento, ou está fazendo de repente o lançamento da própria mentoria. Como é que eu posso pensar a experiência de cliente partindo dessa ideia, que eu estou vendendo a minha experiência, meu conhecimento. Qual seria o primeiro passo para a experiência que esse cliente vai ter ser de fato memorável? Olha, a primeira coisa é a questão de expectativa. Toda a experiência do cliente é baseada em expectativa. Se você está vendendo uma mentoria, é muito importante primeiro entender o que a pessoa está esperando, qual é a expectativa que ela tem, e deixar isso muito bem fechado. Olha, minha mentoria vai te entregar produto A, B, C, você vai alcançar esses objetivos dentro de esse período de tempo. É fechar isso. E aí a segunda coisa, Cláudio, é dentro disso trabalhar em cima de um excelente onboarding. Assim, a gente, quando você vende uma mentoria e alguém está comprando, a pessoa está comprando uma mentoria porque ela não conhece aquele tema, ela não conhece aquele assunto, ela precisa aprender aquele assunto. Então, o que é óbvio para o mentor, certamente não é óbvio para o mentorado. Então, você precisa primeiro explicar muito bem o que você está fazendo, explicar a sua oferta dentro desse onboarding para a pessoa estar preparada para receber a mentoria. O segundo ponto é a questão de expectativa, como eu coloquei, você entregar o que está sendo posicionado. E aí, uma coisa que é muito interessante é sempre buscar fazer um overdeliver. Você entregar mais do que você está apresentando. Voltando ao Disney, pensa o seguinte, você entra na fila do brinquedo, está lá, 50 minutos de espera. Você fala, puxa, a vida vai ficar aqui 50 minutos. De repente, foram 30. Você fala, nossa, que legal, foram 30. Você realmente acha que eles não sabem que é 30? Claro que sabe. Mas bota 50 para quê? Você já fazer uma ancoragem de expectativa lá em cima e quando a coisa é entregue, você fica feliz. É a mesma coisa? Acho que assim, quando a gente fez a mentoria, acho que você fez um overdeliver muito legal, eu tenho certeza que não foi nenhuma mágica. A gente fez a mentoria, teve as sessões, e no meio do processo aconteceram palestras que você chamou aí, pessoal. Teve hot seat que você colocou as pessoas, eles não estavam na sua oferta. Você entregou uma coisa mágica. E é algo que todo mundo consegue fazer. Você superar a expectativa do cliente, como eu disse, não é mágica, não é, sabe, rocket science. É você apresentar algo que é bom, que está dentro da sua oferta e fazer uma coisinha a mais. É dar um passo à frente que todo mundo gosta. Que interessante, Edu. E da onde parte isso, Edu? Qual é a ferramenta que eu posso usar ou uma das ferramentas que eu posso usar para não começar do zero? Será que você falando tem a ver com empatia, tem a ver com se colocar realmente no lugar do cliente, passar por toda a jornada de entrada? Sim. Como é que eu montei a minha mentoria? Isso que a gente está falando, eu levei alguns anos para chegar num modelo que eu considero hoje ideal. Eu espero daqui a um ano ter um modelo ainda melhor. Mas eu fechei em cinco momentos. O primeiro deles é você entender o que eu chamo que é um novo estilo de cliente, que é como as pessoas consomem dentro da economia digital. Foi o que eu coloquei de expectativa de você comparar a oferta que você está recebendo com a última experiência maravilhosa que você teve. é entender como que a economia digital transformou o seu mercado, transformou o seu concorrente e transformou o seu cliente. Essa é a primeira coisa. Como que a pessoa passou a desejar o que você está entregando. Para isso, você consegue trabalhar, assim, botando em mentoria, é muito bom você usar canvas porque os canvas te dão uma visão geral, eles são simples de serem preenchidos, não fáceis, são simples de serem preenchidos, e eles podem depois serem expandidos para outras ferramentas. Então, o primeiro, quando você tem essa primeira sessão, é trabalhar o canvas da proposta de valor. Para quê? Para você começar a posicionar o seu produto pela perspectiva do seu cliente. Aí você pode usar uma mapa de empatia, você pode usar várias ferramentas que te ajudem a posicionar a sua proposta de valor de acordo com a perspectiva que o seu cliente tem do que é importante. No segundo encontro, eu trabalho a construção de bairro e persona, e aí é exatamente a parte de mentoria. Bairro e persona, arquétipo, personas, tem várias maneiras de se referenciar com algumas pequenas mudanças, mas você usa um canvas de novo para esse canvas você posicionar para quem que você está vendendo, qual é a venda dessa pessoa, o que é importante para ela, como é que ela vê o seu negócio, como é que ela vê o mundo, como é que ela ouve. Você tenta ir posicionando numa folha de papel, por mais louco que isso pareça, qual é o perfil da sua persona, para quem você está vendendo. Isso é um ponto importante demais, porque muitas vezes, Cláudio, entra uma questão que você está vendendo e as pessoas estão falando pô, mas tem desconto, pô, mas está caro, pô, mas eu não posso pagar, pô, mas isso é complicado, mais, mais, mais. E essas objeções, elas sempre acontecem, é normal, mas quando você tem uma persona muito bem definida, essas objeções começam a cair. Então, se você vende uma mentoria, sei lá, por 10 mil e a pessoa ganha 10 mil por dia, não é muito dinheiro para ela. Mas se a pessoa ganha 10 mil por ano, você está vendendo para a pessoa errada. É isso que você consegue poder desenhar a sua barra persona. No terceiro encontro, vem a construção da jornada de experiência do cliente. E aí, que eu acho que é uma coisa super importante, porque o que eu tenho visto muito, vários negócios, e aí vai para a empresa grande também, sabe, Cláudio? Conseguem ir muito bem para atrair o cliente, aí usa o Instagram, usa o YouTube, tem ferramenta para captura de lead, funil, faz todo um trabalho de convencimento, faz a venda e dá um tchau. É ali que começa o seu problema, porque o cliente, ele não pode ser abandonado na venda. A jornada de experiência do cliente, ela tem que funcionar desde o primeiro contato com a sua marca até depois de convertido o seu cliente, até depois da venda. Quando você tem o pós-venda, existe a questão que a gente falou do onboarding, como é que esse cliente vem para o seu negócio, como que ele experimenta o que está acontecendo, e se ele consegue, ao final, ficar encantado, ele vai promover o seu negócio. Quando você tem o seu cliente sendo o seu melhor time de marketing e vendas, você está entregando uma bela experiência. E aí você consegue, ali, fazer mais vendas para aquele cliente, ao cross-sale, ao up-sale, ele indicando você. E aí, só que para isso se sustentar, vem o meu quarto encontro, que é você ter o blueprint de serviços. Aí você, assim, eu bebo muito na parte design e serviços para poder colocar o seguinte, você tem que ter pessoas treinadas, processos definidos e tecnologias pontuais para sustentar essa jornada de experiência do cliente. Então, assim, não pode acontecer, por exemplo, do cliente pagar por um produto, por um serviço, por uma mentoria, e de repente ele ser cobrado de novo, porque um departamento interno não falou com o outro. Aí você consegue automatizar, aí você usa tecnologia para ganhar velocidade. E quando você faz esse desenho, esse blueprint de serviços, sustentando a jornada, vendendo para a maior persona certa, que tem uma proposta de valor muito bem esclarecida, entra o último encontro que é indicador de desempenho, que é você definir quanto custou para você capturar cada cliente, quanto ele está gerando de resultado para o seu negócio, o quanto você está tendo de esforço em cada ponto, e aí você passa para a gestão da experiência do cliente. Esse que é o conjunto que eu coloquei em cinco encontros. E aí tem alguns pontos que você vai observando ao longo do tempo. Primeiro, é confusão de conceito. Então, fala assim, o sucesso do cliente é a experiência do cliente. Não, não é. Sucesso do cliente é o cliente conseguir usar o que você está entregando. Isso não quer dizer que ele está satisfeito. Tem uma grande diferença, né? Tem até uma analogia que eu fiz numa palestra, que é o seguinte, você quer botar o shape, você quer ficar grandão, fortão, em forma. Aí você paga uma academia. Você entra na academia, tem um professor que te ensina a usar os aparelhos, correr na esteira, fazer o que tem que fazer. Você teve sucesso. Só que você não emagrece, ou não fica mais forte, ou não tem saúde, ou seu colesterol não bate. Por quê? Porque não é só academia. Você constrói o shape na academia, na cozinha, na cama. Você tem que malhar, você tem que comer direito e dormir direito. Só que ninguém te fala isso. então você acaba tendo um gap no final. O cliente, ele teve sucesso na compra do produto, mas a experiência não foi boa porque ele não alcançou a expectativa que ele teve. Quem é que entra aqui nesse final? Dieta, nutricionista, pessoal de Instagram, influencers de YouTube, é um mercadão que está sendo trabalhado. Então o sucesso do cliente não significa que ele teve uma boa experiência, mas o sucesso do cliente tem que estar dentro da experiência do cliente. E ao ter esse monte de pontos que eu coloquei para você em cinco temas, você consegue alcançar isso. Seja uma empresa gigante, seja uma pessoa que está empreendendo com uma mentoria. Eu achei fantástico o que você trouxe e principalmente porque a gente conseguiu andar por vários aspectos da tua mentoria num tempo muito objetivo, né? Então eu gostei muito de tudo que foi falado. não sei se você tem algum material que serviria de apoio para quem gostou. Pode ser um e-book, pode ser de repente uma palestra sua que a pessoa possa baixar e entender melhor isso tudo e entrar em contato contigo, né? Como é que funcionaria para quem gostou do que ouviu até aqui e queira estreitar um pouco mais o laço com o Edu? Olha, tem algumas opções. Uma, você pode ir no site da Mentor CX que é super difícil, né? Mentor ponto CX acabou. Ali tem, eu trabalho com palestras, né? Falando sobre esse tema. As palestras servem muito para, acho que não para desconstruir, mas para desmistificar o tema de experiência do cliente, mostrar que está ao alcance de qualquer negócio e que não é uma coisa etérea, não é deixar o cliente feliz, é trazer resultado para o seu negócio deixando o cliente feliz. São duas coisas complementares. Eu faço alguns workshops, aonde eu levo isso muito, Cláudio, para quem não pode chegar na mentoria, então, assim, o pessoal de atendimento, por exemplo, talvez não precise de uma mentoria inteira. O pessoal que trabalha numa loja, num restaurante, num hotel, mas eles precisam ter esse treinamento para poder chegar no cliente de uma maneira mais adequada, para poder valorizar o serviço deles. E a mentoria, aonde eu ensino a construir tudo isso. Existe o canal do Instagram, eu tenho dois canais, eu tenho o meu pessoal, que é o.edu.neves, aonde eu falo não só de experiência do cliente, mas eu coloco casos de mercado, coisas que eu passo, né? Eu tenho que cuidar muito, para não ser chato quando eu vou construir um serviço que eu sempre fico observando. Então, já me eduquei a ficar quieto, não falar nada, mas, obviamente, eu aprendo muito com isso. E o da Mentor CX, o Instagram da Mentor CX, que é mentor.cx, ali sim, tem as ofertas, tem tudo isso. e eu estou com um canal no YouTube que eu estou começando ele, tem pouquíssima coisa, que você consegue chegar nele pelo Instagram, tanto pessoal, quanto da Mentor CX, onde eu pretendo ao longo do tempo ir botando bastante coisa sobre isso. Então, você tem a opção de palestra, workshop, mentoria, e se você não está afim de nada disso, tem um canal do YouTube que tem conteúdo ali sendo compartilhado. As ferramentas, eu posso disponibilizar, eu vejo com você depois uma maneira, tem bastante coisa que dá para usar e já dá para a pessoa sair do zero. Legal. Na verdade, o meu interesse era ajudar no sentido da pessoa que queira se aproximar de você, entender um pouco melhor, mas acho que os canais já suprem essa necessidade, até porque eu sei que se a pessoa entrar em contato, está mais falando que faz parte da Global e tudo, você vai ter todo o interesse em ajudar e contribuir com essa pessoa. Edu, eu só tenho a gente agradecer pelo seu tempo, te parabenizar pelo trabalho, acho que vai ajudar muita gente e desejar sucesso na jornada, o pouco que a gente pode contribuir e se puder contribuir mais, é só deixar a gente saber, tá bem? Tá ótimo, Cláudio, obrigado, cara, muito obrigado pelo tempo, obrigado pelo espaço que você abriu e mais uma vez, cara, muito obrigado por tudo que você fez por mim, pelo mentor, por toda a orientação que você deu nesses tempos e espero que você consiga levar isso para muita gente também. Conte com a gente, Edu, um grande abraço, até breve. Tchau.